Verdade, eu acho que você resumiu, né? Acho que você resumiu. Porque mesmo a parte defensiva nossa, mesmo a gente tendo vindo pra trás, a gente tava conseguindo ter uma consistência. E aí a gente vacinou no arremesso lateral, né? E acabou levando o gol. Mas é vida que segue. Vida que segue o campeonato. Nós temos que ir aprendendo rodada a rodada e temos que ir superando. Os dois pontos que perdemos aqui, temos que buscar na frente e lá fora. Pra que a gente possa aí somar os pontos necessários lá na frente. Professor, boa noite. Eu concordo plenamente com o senhor. Quando o senhor disse que tem que ter lastro, né? Porque tá usando de coerência. E no domingo passado aqui mesmo, o senhor dizia, eu não podia usar jogadores, mesmo tendo no banco, que não atuaram comigo com frequência no campeonato pernambucano. E o senhor usou o primeiro tempo pra ter esse lastro que o senhor acaba de falar agora. Usando o Alisson Farias e usando também o Samir. Com adversários diferenciados, o senhor corre esse risco? É um risco que tem que ser corrido? Nós temos jogadores dentro do papel. Se eu jogar só com 11, em algum momento eu não terei esses 11. Eu vou deixar pra correr só nesse momento? E aí não preparar? Nós temos que saber também quem nós temos. O quanto antes. E nesse momento, nesse jogo, por exemplo, eu tinha ausência de 4 jogadores. Então, de certa forma, eu tinha que correr o risco. Nós temos que saber quem nós temos, porque o campeonato está começando. Se a gente tiver a leitura que o que nós temos é insuficiente, ainda tem tempo hábito de buscar. Se a gente achar que é o suficiente, não tem um porquê onerar o clube. Então, tudo faz parte desse processo, tudo faz parte desse trabalho. Se você perguntar, você continua afirmando que o grupo é competente? Continua. Continua afirmando. E nós vamos brigar por cada ponto. Hoje nós ficamos projetados. Com 4 desfaltos, nós ficamos projetados. Por quê? Porque nós temos um grupo. Tudo bem que o grupo ainda está se firmando. Nós temos aí 8 jogos. Depois temos uma parada de 30 dias. Muitos times vão cair de produção, porque vão perder por tal ritmo de jogo. E nós vamos ter tempo de trabalhar, vamos buscar fazer mistórios também, para que a gente possa, na retomada, estar muito bem, muito consistente. Eu sou boa noite. Eu queria que o senhor analisasse não apenas o aspecto técnico ou físico do esporte, mas o aspecto psicológico do esporte, a partir de agora, para essa disputa de campeonato brasileiro da Série B. Como o senhor falou, há muitas opções. Até agora houve poucas partidas, onde eu imagino para utilizar todo mundo a contendo. Como é que você vai gerir esse grupo? Como é que você imagina para gerir esse grupo? Já que, por exemplo, a próxima partida é só na segunda-feira da semana que vem. Você vai ter, por exemplo, mais uma semana, entre aspas, vou deixar bem entre aspas, para o jogador não fazer nada. Porque o cara quer jogar, o cara quer estar em campo. Como é que você vai gerir isso? Faz parte do contexto. Nós vamos trabalhar, treinar, buscando formar o melhor grupo possível para o jogo contra o Bragantino. Se nós conseguimos gerir, durante 15 dias, esperando uma partida do campeonato pernambucano, gerir para 9 dias o campeonato brasileiro, é mais simples. Bem mais. Valeu, obrigado.